Olha, o Corinthians venceu o frio e o RB Bragantino ontem e segue no G4 do Brasileirão. O Thiago Salazar tá bem, viu gente? Ele tá bem. Ele foi ontem lá pra Neoquímica Arena e agora ele conta como que foi a partida depois de passar um frio danado. Dá só uma olhada. Uma aventura congelante fechou a 24ª rodada do Brasileirão. Tubera Rio, o Inter até esquentou o jogo de Itaquera. A vitória colorada, um pouco mais cedo, chegou a tirar o timão do G4. Mas o Corinthians foi frio e calculista contra o Bragantino. Que bom que vale a pena passar um pouquinho de frio, né? Time completo em campo, marcação alta, pressão, imposição. E se o Braga deu azar nessa cavada de Arthur cara a cara com o Cássio, a sorte sorriu pra Mosquito, que tava no lugar certo pra aproveitar o desvio na zaga e soltar o grito da galera. Aliás, a fiel é fiel mesmo. Fimzinho de segunda-feira, frio, garoa e 36 mil torcedores preferiram vir à Neoquímica Arena do que ficar em casa, embaixo da coberta. Por isso que é fiel, né? Na chuva, no sol, no calor, no frio. Primeiro agradecer a essas pessoas, todas as pessoas que vieram ao estádio com este frio e uma segunda-feira à noite. Não é fácil. O jogo é que poderia ter sido mais fácil se Duqueiroz não acertasse o travessão. Ou se Yuri Alberto aproveitasse esse contra-ataque perfeito. E quem não faz, também não toma. Desde que no gol esteja Cássio em mais uma noite especial. Sofrido, como sempre, os jogos do Corinthians, mas no final das contas todo mundo saiu feliz, saiu contente com o resultado. Resultado que manteve o Corinthians no G4 e agora 8 pontos do líder Palmeiras. E aí, será que dá? Qual que é a briga do Corinthians nesse Brasileirão? É briga por título, né? A gente tem que manter nosso nível, nosso foco. A gente sabe que a gente vai ter grandes jogos, jogos difíceis, mas a gente sabe da força também da fiel aqui em casa. E é briga por título, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. O objetivo de curto prazo no Brasileirão é olhar para a equipa que está imediatamente à nossa frente. E tentar chegar a esse lugar. E depois, se conseguirmos lá chegar, depois olharemos para cima para tentar agora. Eu não sou de criar aqui ilusões. Eu não sou de estar aqui a construir castelos na areia. Porque eu não sou esse tipo de pessoa. E aí, Celso Cardoso, jogando o Corinthians e do Cássio, né? Mas passou um sufoco no final, hein? Passou, ficou apertado. Passou um sufoco no final. Final foi. Estava vendo dados aí, acho que foi no levantamento do GloboSport.com, que o Cássio é o goleiro mais efetivo desse campeonato brasileiro. Ó, viu o Miller? Junto com o Tadeu do Goiás, né? O que mostra a qualidade dele, sabe? Em termos de defesas difíceis, né? Por exemplo, o Corinthians fez um bom jogo ontem. Quando o Victor... Quando recuou, levou sufoco. É, e justamente quando ele tirou o Renato Augusto e o Roger Guedes. Quebrou ali. Ele tirou esses dois jogadores. O time caiu demais. Ele tirou o Renato Augusto e tirou a referência. Vocês atirar? Não precisava, Celso. Foi uma alteração que não deu resultado. Aí o Corinthians foi empurrado pra trás. Ficou encurralado. O Bragantino esteve muito perto de marcar e não fosse o Cássio ter empatado. Tivesse mais uns cinco minutos. O Cássio teve toda a chance do mundo de matar o jogo. Não conseguiu matar o jogo, tomou sufoco, mas aí quando toma sufoco tem o Cássio. E o Cássio salvou o Corinthians mais uma vez. 1 a 0, vitória corintiana, mas o herói da partida foi o Cássio. O Cássio, acho que com o Victor Pereira, Miller, ele resgatou o melhor Cássio que o Corinthians já viu. Foi mais, ele foi decisivo em muitas oportunidades em pouco tempo, né? Porque o Victor Pereira chega, não conhece o elenco, não conhece o grupo, ele vai conhecendo no dia a dia e nos jogos, né? Mas o Cássio, o Michel, é aquele jogador que em momentos decisivos, ele cresce, né? Ele cresce positivamente. Ele cresce. É bom o Corinthians vencer dentro de casa e permanecer ali em cima, porque ali ele está com uma vaga garantida na Libertadores. E é sempre um time grande, Michel. O time grande não pode se contentar só com boas atuações no Campeonato Brasileiro. Ele tem que se contentar com títulos e com um propósito maior. Não vai ganhar o título porque já é do Palmeiras, mas tem uma vaga na Libertadores garantida. Olha, eu adoraria ver o Cássio na Seleção Brasileira, sabia? Eu levaria ele de terceiro goleiro. Eu não sei se com o terceiro porque o Everton foi muito mais regular que ele. Ah, segundo, primeiro, qualquer goleiro. Por exemplo, o momento do Cássio hoje é melhor que o do Everton. Só que nas últimas duas temporadas o Everton foi mais regular que ele. Isso. Então por isso ele merece estar na Seleção Brasileira. É o seguinte, o Cássio cresceu dos três meses pra cá. É isso aí. Ele não tá na temporada toda no mesmo nível, diferente do Everton. Ah, mas a Seleção não tem que estar bem naquele momento ou não? É a consistência... Não, a gente tá comparando os dois, né? O Everton tem dois anos que ele tá numa regularidade muito grande. Pra você hoje, quem você levaria hoje? Se a Copa fosse hoje? O Everton. E você? Pela regularidade, o Everton. E eu, o Cássio. Tá? Mas eu gosto muito do Everton. Você é terceiro goleiro mesmo? Bom, mas eu levar titular, eu levo. Tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva? Agora ao vivo com o Salazar. E olha como ele se comportou. Ele está hoje na nossa redação. Boa noite, Thiago Salazar. Tá quentinho. Tô sabendo que você tá só com uma calça. Ele que contou pro Fini que hoje ele veio só com uma calça, não veio com duas, porque hoje tá calor. E você tem um trechinho de uma entrevista com o Vitor Pereira, né, Salazar? O que ele falou? Só com uma calça, sem calça térmica, sem casar com hoje aqui na redação, tranquilo. Depois daquele frio lá em Itaquera, né, Michele? Boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Vou dar meu pitaco nessa discussão de vocês, porque é um assunto que eu trago, ó, faz um tempo lá nas minhas redes sociais. Eu levaria o Cássio pra Copa do Mundo. Cássio, pra mim, vive grande fase. É decisivo, é milagreiro nos pênaltis. Sem fim, pra mim é momento. O Cássio é um grande goleiro, vive um grande momento. Eu levaria também o Cássio pra Copa do Mundo, só pra empatar essa disputa aí de vocês agora entre Cássio e Everton. Mas vamos falar de Corinthians. Quem também foi muito bem, além do Cássio, foi o Fausto Vera. Jogador que chegou há pouco tempo. Argentino, tá se adaptando, tá ganhando espaço. Tá com moral com o Vitor Pereira. Pra muita gente, foi ontem o melhor em campo de Corinthians e Red Bull Bragantino. E a notícia que veio da Argentina é que o Fausto Vera deve ser convocado pros dois últimos amistosos que a Argentina vai fazer antes da Copa do Mundo contra Jamaica e Honduras, dias 23 e 27 de setembro. Ou seja, já pensou o argentino indo pra Copa do Mundo logo depois de chegar aqui pro Corinthians? É uma possibilidade, assim como é uma possibilidade dele desfalcar o Corinthians agora nessa reta final, por causa dessas convocações, se elas forem confirmadas. Vamos aguardar. O que a gente sabe de concreto agora é que o Duqueiroz não vai poder enfrentar o Internacional no domingo que vem na Neoquímica Arena porque levou o terceiro cartão amarelo amanhã e está suspenso. Desfalque importante pro Corinthians que já não tem Maicon, que ainda se recupera da fratura no pé. E aí tinha uma certa expectativa. Será que vai dar tempo do Maicon voltar pra substituir o Duqueiroz? Não vai ser por aí não. E o Vitor Pereira deu todos os detalhes da recuperação do camisa 5 do Corinthians. Vamos ouvir então o técnico português. Porque o Maicon que eu ainda hoje vi está em tratamento, ainda não pôs o pé no chão em consequência da fratura, portanto ainda está numa fase prematura. Agora, quando o Maicon estiver bem, é uma máis-valia para nós, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. É um jogador que vem acrescentar. Acrescentar qualidade, acrescentar coisas importantes no nosso jogo. Agora, ele não está nessa fase ainda de... Pois estávamos já a falar no jogo com o Fluminense. Sinceramente não me parece. Não sou médico, mas ele ainda está numa fase prematura prematura para entrar em campo. Ele ainda não está a pousar o pé no chão, ainda está com dificuldade em caminhar. Como é que ele já... Quando é que ele vai começar a correr? É que ele vai para o campo. Não é que ele vai depois ganhar um bocadinho a condição física. Nós temos e não podemos... Bom, sem do Queiroz e também sem o Maicon, o Corinthians tem o Cantilho, tem o Xavier como opção. Quem sabe o Rony e o Juliano, se estiverem recuperados ali das lesões, estão se recuperando também. Vão ser as opções do Corinthians para esse jogo importantíssimo. Coloca na tela aí, Fini, para a gente a tabela de classificação. O Corinthians está à frente do Internacional apenas pelo critério de desempate, mesmo número de pontos ali para a Inter, Corinthians e Fluminense. Então imagina só o que vai ser essa partida de domingo que vem lá na Neoquímica Arena. A gente vai ter que aguardar até lá, vamos acompanhando tudo sobre esse Coringão e eu deixo a bola com vocês. Quem que joga no lugar do Duqueiroz? Bola para vocês, um abraço. Boa, Salazar. Quem joga no lugar do Duqueiroz, Celso? Olha, pelo que vem feito o Duqueiroz, acho que ele vai optar por uma opção mais pragmática. Quem? Mas o Juliano eu não acredito que entra no lugar do Duqueiroz. Perdeu espaço o Juliano, né? Não, é que ele faz a função do Renato Augusto, né? Ele faz um pouco mais para frente. Nunca mais jogou, nunca vi. Talvez o Cantijo, talvez, seja um cara que possa fazer a função. Enfim. Normalmente o Rony, o Rony andou jogando também. E aí, Mila? Mas eu acho que ele coloca o Cantijo. O Cantijo tem qualidade no passo. Ele não é um grande marcador, mas ele se posiciona bem. E às vezes o jogador... O que acontece, Michele? Isso é importante dizer. O Cantijo não é o jogador do espaço longo. Ele é o jogador do espaço curto. Então é por isso que o Vitor Pereira deve escolher ele. Porque espaço curto é passe curto de bola? Sim, 10 metros quadrados. O Duqueiroz ele carrega. Exatamente. O Duqueiroz, pela jovialidade, é o jogador do espaço longo. Faz chutão também, né? É do espaço longo, tem força, etc. Atravessa, corre mais que a bola. Agora o Cantijo não. O Cantijo é do espaço curto. E no espaço curto a qualidade dele é muito melhor. Muito bem.